Cíntia Moscovitch é a patrona da 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O anúncio foi feito pesta manhã pela Câmara Rio Grandense do Livro. O anúncio do novo patrono da Feira do Livro foi feito em um café da manhã. Quatro dos cinco patronáveis estavam presentes. André Neves, Caio Ritter, Cíntia Moscovitch e Luiz Dio. Cláudia Tages, que atualmente mora no Rio de Janeiro, foi a única ausente. A escolhida foi Cíntia Moscovitch. A escritora e jornalista venceu o prêmio Assorianos de Literatura em 1999 na categoria Narrativa Longa, com a obra Duas Iguais, Manual de Amores e Equívocos Assemelhados. E foi indicada ao Jabuti em 97 pelo Reino das Cebolas. Cíntia também foi diretora do Instituto Estadual do Livro, entre 2001 e 2002. A escritora foi escolhida a patrona da Feira do Livro, depois de cinco indicações. Uma coisa muito surpreendente, uma coisa que eu me sinto desonjada, porque a gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente está acostumado a não ser reconhecido. A gente é reconhecido, é uma alegria, é uma festa. Cíntia Moscovitch substitui de Lan Camargo na patronagem da Feira. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro prevê uma estrutura menor para o evento desse ano. Uma grande alegria e uma grande honra para mim foi ter sido patrono durante todo esse período. Carreguei isso como uma responsabilidade, mas também carreguei como um reconhecimento, como um símbolo de quem está há muito tempo, não só escrevendo, porque quem pode ser patrono ou patrono de uma feira são pessoas que se dedicam a este mundo de promoção do livro, da leitura, do pensamento. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 28 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no centro da capital. A Feira do Livro de Porto Alegre está no centro da capital.